Senhor, eu estou aqui para te dizer o quanto eu te amo Não há nada que eu queira mais que a tua presença em mim O teu coração eu quero alcançar com esta canção E mais que em palavras eu quero mostrar minha adoração Um louco por ti Eu quero ser Eu quero ser lembrado como um louco por ti Que não fez loucuras apenas nas canções, não Eu quero ser usado para enlouquecer minha geração Por ti, Jesus Jesus, por ti, Jesus Não quero mais viver um evangelho normal Eu quero ir além ao sobrenatural Viver o teu querer É meu maior prazer Pois eu sou louco por ti Quero ser lembrado como um louco por ti Que não fez loucuras apenas nas canções, não Eu quero ser usado para enlouquecer minha geração Por ti, Jesus Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho